O décimo encontro de carros antigos trouxe opções para todos os gostos. O Gol se destaca em meio aos demais. O Luan tem ele há 11 anos. Nesses 11 anos aí, o carro trouxe muita alegria para nós, fizemos várias viagens e curtimos esse hobby do encontro do carro antigo. Os clássicos esportivos da década de 70 também foram expostos, mas também tiveram mais antigos, como esse Vanguard 1951, e os mais novos, como esse Celta ano 2000, com 25 mil quilômetros rodados. Quem não tem carro antigo veio conhecer e admirar as raridades. Até estamos começando a visitar o evento aí, mas já muito impressionado. O evento contou com a presença de várias famílias que vieram prestigiar. Conhecer os caras aí, dar uma olhada, a gente pode não ver, né? E quando aparece na cidade, tem que vir dar uma olhada. Além da exposição, teve festival de fã de truques e também vários shows. A gente recebeu mais de 140 cidades inscritas, então a gente fica muito feliz porque é um movimento que deu certo e que mostra que o antigo mobilismo é um hobby que está em alta e a gente tem que perpetuar essa cultura do antigo mobilismo. O encontro desse ano bateu todos os recordes de público e arrecadação de donativos. Para o próximo ano, mais valorização do carro antigo. A gente tem que guardar essa cultura do carro, porque as outras gerações vão também fazer essa cultura. E a gente sabe que o mundo está numa evolução, daqui um pouco os carros elétricos, mas esses carros da combustão, eles tocaram a roda da humanidade. Então a gente tem que fazer essa cultura se manter por muito tempo. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma